Só vai participar dessa bomba aqui quem tiver o chassi não raspado, quem tiver com o chassi raspado tá fudido, os policiais vão passar por vocês e vão checar o chassi, abram o capô, se tiver o chassi raspado é bom sair dessa porra já seus escrotos Eu não sabia que era todo mundo de chassi raspado